A ver uma porca, a ver uma porca. Quando nós, a minha mãe, dizíamos que não comêssemos carne de porco, que fizéssemos ali como era dado. Para nos salvarmos. E à noite da Santa Sexta-feira, que arranjávamos batatas fritas, bacalhau frito, e essas coisas. E ao sábado, não se comia nada disso. Fazia-se outras comidas. Estas batatas fritas passadas por ovo, fazem-se em que dias em especial? Em especial, no tempo da Santa Festa, do Junho, dos dias festivas, é que nós precisamos estas batatas. A Páscoa, à Santa Festa, não tem data fixa. A Páscoa, à Santa Festa, não tem data fixa. A Páscoa, é que dizia cá, quando calhava. Anda cá, cá. Anda cá, cá. Anda cá, cá. Anda cá, cá. Anda cá, cá, cá. O que é que ela te quer? Ela diz, anda cá. A Páscoa, quando é que é a Santa Festa? Ou a quantos da Lua? É a 14 da Lua de Abril. De Abril. É o dia 14 da Lua de Abril. Passou um mar vermelho para as Terras Santas da Promoção. O povo aflita-se. Ao século e meio, havia água, havia três limousas, uma pedra amarga. Bateu-os numa pedra amarga e nasceu água clara. Se vai ser cheio. Bateu-os numa pedra amarga e nasceu água clara. Se vai ser cheio. 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 Santifiquei o seu dia para o Senhor reservar Ele era vencedor e do seu ano tem-te nome E o carro de faraó no excesso se consome E o carro de faraó no excesso se consome Maria, Maria, irmão de Arão E a guerra no trambulil e vamos nós dançar então E a guerra no trambulil e vamos nós dançar então Viva a Santa Laleia do Altíssimo Senhor, viva! Viva a Santa Laleia do Altíssimo Senhor, viva! Viva ao Anjo de Santo Rafael Bendito, viva! Viva aos Anjos da Guarda de Estopa do Altíssimo Senhor, viva! Vocês não tinham receio de que os vossos vizinhos pudessem ouvir quando vocês cantavam? Quem é que eles espera? Não é assim! Isso é feito tudo... Eles, nós aqui estamos a cantar assim Mas quando estávamos a cantar era tudo feito com muita atenção E estarmos a cantar devagarinho, porque tudo a gente sabia Já pequeninos e tudo, já tudo a gente sabia Estas cantigas Arranjávamos grupos de famílias E cada um fazia com aqueles grupos de famílias Fazíamos todos juntos Queríamos pedir, se vocês conseguem agora Aqui reproduzir baixinho, só uma quadra Como é que vocês cantavam baixinho em casa De maneira que as pessoas não pudessem ouvir lá por fora? Era assim Maria, Maria, Maria Irmão de Irão Pega no trambolilho Vamos nós dançar então Pega no trambolilho Vamos nós dançar então Oh, só nada fará Nem te nem os teus criados Só te ficaria o seu dia Para o senhor reservar Só te ficaria o seu dia Para o senhor reservar Só te ficaria o seu dia Para o senhor reservar E aquilo que não sabeu Prontenta-te por os bens Para a previdência de tudo Prontenta-te por os bens Para a previdência de tudo E agora vamos a cortar as águas Não é senhora Nós não rezamos E depois é que acabamos de rezar Pronto Reza Reza A confusão ainda não foi dito também não Era ali E estaram duas outras Não senhor Está lá em braço Então está lá em braço Sofio É a minha casa I não sei que eu estava Então está lá em braço Elas estárvamos E a impressão A gente Os bens Ah, sim Não é Não é Não é Não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL